Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena de São Sisto II Oitavo dia Um pouco de história Sisto II foi detido quando celebrava os ofícios litúrgicos na catacumba de Calisto e foi decapitado com quatro de seus diáconos. Esses diáconos eram São Januário, São Vicente, São Magno e Santo Estêvão. No trajeto em que ia ser levado ao suplício, o Papa teria se encontrado com o diácono Lourenço, dirigindo-lhe palavras de conforto. E o Papa teria profetizado a morte próxima de Lourenço, que realmente aconteceu quatro dias mais tarde. Assim foram martirizados o Papa e os diáconos da Igreja de Roma. O corpo do Papa Sisto II foi colocado na cripta dos Papas, no cemitério de São Calisto. Oração Inicial Ó São Sisto II, que fostes elevado ao sólido pontifício num século em que a Igreja ainda sofria sob as violentas perseguições do Império Romano, e que fostes capturado e decapitado, morrendo mártir, por amor a nosso Senhor. Ensina-nos a amar e a escolher sempre o caminho do bem. E se for para a maior glória de nosso Senhor, interceda por nós pelas graças que vos pedimos nesta novena. Amém! Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão do Papa Sisto II. Amém! Amém. Sancta Maria, Madre Dei, ora pra novis pecatoribus, nunca et ignora mortis nostre. Amém. Glória à Pátria, Filho, Espírito Santo. Sicuterat in principi, nunca et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, que concedestes a São Cisto II e seus companheiros a graça de dar a vida por causa da vossa palavra e do testemunho de Jesus, pela força do Espírito Santo, faze-nos dóceis para acolher a fé e fortes para proclamá-la. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Cisto II, rogai por nós. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Tchau! 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 Tchau!